E aí pessoal, voltamos aqui E aí pessoal, voltamos aqui a Isla Nublar Vamos dar uma olhada aqui e ver se faltou alguma coisa no prólogo A gente já fez tudo Vamos dar uma olhada aqui pra cima Vamos ver aqui, centro de visitantes A gente conseguiu só dois dos dez minikits Então vamos lá fazer o jogo livre Fuga na cozinha tem três Sala de controle tem quatro Salão principal, faltou um Então vamos fazer fuga na cozinha Vamos lá, pode ser com ala mesmo A gente tá no jogo livre, pode escolher Vamos lá Aqui está mais um fato fascinante Só tem três minikits pra gente poder pegar Vamos tentar né Olha lá, fuga na cozinha E agora, onde será que vai estar esses minikits hein Parece que aqui na cozinha não tá em nada Estranho Se a gente pegar, já pegar o outro personagem aqui Vamos tentar o Owen Camuflar E aí, será que ele anda aqui Não anda Olha ali tem um alvo ali em cima Vamos lá Ela mesma atira Isso, atira no alvo aí pra Opa Isso Um já ficou ali Beleza Agora a gente pode ir pra cá Vamos ver aqui Ih, preciso do time Vamos lá Vamos lá Vamos chamar o time então Vai lá time Passo pro outro lado Aqui Opa Fez barulho Que que você vai fazer time Pois pra esquentar aqui a panela Vamos lá então Vamos trocar de personagem aqui Pegar a tratadora A Jenny Ela vai dar um tiro aqui no alvo Vamos lá Tem boa comida Sentiu o cheiro Beleza Vamos ver Aonde que o time vai agora Vamos ver Vamos ver Será que deixou aí Ah Virou o menino maluquinho Olha lá Colocou a panela na cabeça Fala seu DMA Ah Os personagens são fortes Bastante pra impulsionar Os menores Ok Tá Tem ali Tem aqui do outro lado também Né Olha lá Será que só vai ser depois Provavelmente A gente deixar passar alguma coisa Tem que jogar de novo Vamos lá Vai lá Vai lá time Deixa eu preparar Olha lá Olha lá Seu lá do outro lado Onde a gente tava querendo ir Opa Chamou a atenção dele Tá chamando o pessoal Tá chamando o pessoal Vamos ver pra cá Não Não tem nada Ali tem um painel E tem um alvo Vamos pegar esse alvo aqui Quem que a gente vai pegar Tem que ser com o Eddie Mesmo Opa Olha Vamos ver o que vai montar Vamos ver Se vai ser o minikit Não vai Ainda não Beleza Abriu ali Pra abrir a porta Aqui a gente vai A pintar do John Hammond Que é o único Que consegue Abrir os painéis Vamos lá Colocar a senha Aí Opa Mais um alvo Beleza Um paixão Vamos lá Camara secreta Aqui Tem coisa pra montar Ali Fazendo barulho Quem que é aqui Ele mesmo Ah Olha lá O lugar E é pra montar O minikit Pronto Mais um minikit Vamos lá Que tá fazendo barulho Vamos ver o que vai montar Opa Um de três Vamos montar um pedaço Do complexo Aqui Do Jurassic Park Dois de três E acho que esse vai ser O três de três E o Vai ser mais um minikit Aí Beleza Os três minikits Da fase Vamos lá Terminar a fase Pra gente Passar pra outra Outra parte E agora Como é que a gente vai passar Essa fase Tá bem que os Soros Raptors São São tudo surdo Aqui ó Vamos lá Empurrar Bastante barulho Corro ali Ela tava lá do outro lado Ela veio pra cá Né Agora a gente entrou lá No É verdade A gente entrou lá No Painel secreto Compartimento secreto O outro personagem Vem pra cá E agora O Velociraptor Tinha que vir pra cá Aí A gente vai abrir aqui Da Velociraptor Vai vir A hora que a gente Entrar aqui Opa Tá com medo E o Carter Tem medo também? Também tem medo Então vamos pegar Aqui Vamos pegar o time Vai lá O que você Tá vendo aí Ufa Vai montar Alguma coisa Beleza Montou Aqui Fez um sorvete Ó Velociraptor Gosto de sorvete Vem com tudo Aê Deixa ele preso Lá Comendo sorvete Vem com o outro Vem atrás Vamo lá Vamo lá Vem lá Tio gásinho Time Tio gásinho Tio gásinho Tio gásinho Tio gásinho Cuidado que ele vai aparecer aí Hein Olha lá Ufa Vamo continuando Sei não Será que ele vai aparecer de novo Opa Nossa Quase Cegou Que jeito Você quer que a gente vai Vamo lá Vamo lá Isso Deu uma panelada nele Beleza pessoal Gostou do vídeo Dá um curtir Inscreva-se no canal A gente conseguiu pegar os 3 minikits Vamo lá Tio gásinho Tio gásinho Tio gásinho